Salve rapaziada, vou bebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse reação analisei de uma batalha cabulosíssima que foi lá no Ultimano Rosa foi Barreto vs Tubarão. Família, ontem eu não gravei vídeo porque no sábado eu passei por uma situação que eu fiquei meio puto com, enfim, uma questão pessoal minha aí, que aconteceu aí que me deixou irritado, e aí eu acabei não gravando no sábado e aí no domingo não deu tempo que eu tinha um aniversário, então, né, não pôde gravar domingo, mas estamos de volta aí, fechou? Vamos pro primeiro vídeo do dia, que é Barreto vs Tubarão, nível alto no Ultimano Rosa, vou trazer outras duas, Dona Rosa que foi nível alto, que foi Devil vs Barreto, e Barreto vs Gomes, como vocês podem perceber Barreto tá chato, inclusive já falando do Barreto, eu estarei de dupla com ele hoje no carrão, né, vamos ver o que que acontece, mas é isso, 3, 2, 1 Barreto vs Tubarão Eu te congelo lesado, eu te atropelo parado Se eu tô na batalha, eu não vou dar falha, vai ser um duelo trocado Mas agora eu tenho tanta tradição Que isso aqui é uma comparação Porque é como um disco de vinil, mas eu sou um disco do vinição Vendas antigas, rap e isso amou minha vida Hoje em algo sou transfiro Tanto que a batalha é como um filme E eu sou como Robert Deliro Mas se você mexer com Tubarão na batalha Cê sabe, te enche de tiro Porque toda vez que toco a batalha em roda cultural São essas coisas que eu me inspiro São nessas que eu me dedico Se quiser outra te transfiro Mas agora cê já tá ligado Mato o direção como fosse o lírio Essa eu já tinha dito Mas aqui eu não me limito Vendendo ou ganhando o voto na batalha Eu me entrego, então participo Você participa, mas o que é sua participação? É sua mente chegar em cima do palco E mostrar que você tem mic na mão O que importa pra mim Na microfone que tá na minha própria unção É as coisas que eu tenho guardado na minha mente e coração Muito engraçado a sua métrica Fala que me atropelo parado Só que você falou que eu sou girassol Então eu te amarelo aliado Essa aqui é a parada E outro sentido Outro significado É, por isso que toda vez que eu rimo Eu tô transformando o estado Tô transformando o meu estado Onde você tem estado Onde você tem corrido Será que cê se sente vivo? Como você me atropelou parado? Sabe por que que agora, mano, eu tiro sarro? Eu repito, eu tiro sarro Falo de tanto que eu me sinto um trem Eu que atropelo o carro Essa parada Eu não sei se você me entendeu Por isso, mano, que eu encaixo na base Toda vez que eu tô aqui, mano Eu tô salvando essa vida com todas as minhas frases Eu repito, eu suplico Que eu salvo vida com essas frases E quando eu for rico Vou jogar mão guiando Ninguém me tira da minha nave Foda Eu gosto, tipo assim Em algumas edições do Ana Rosa Que a plateia não grita tanto Fica só escutando, tá ligado? Eu gosto disso Isso leva bastante o nível do MC Esse beat é muito bom 1x0 o Barreto Os dois fizeram 30 segundos Limpos, assim Sem muito flowzinho Sem muita entrega Mas rima mesmo, tá ligado? A fase ruim é muito grande Mas ela já vai passar Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? A numentiza é imensa Não maior do que você Vai morrer ou vai mandar? Vai matar ou vai morrer? Terminou? Oh, 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 oh Mota mais pra nada 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 Nego, eu mostro o meu look Eu me sinto Hulk Você não conhece minhas calmas É como se eu fosse solo Nego, eu mostro o meu flow Você desconhece as minhas almas É como se eu fosse um prisioneiro, eu já conheço minhas chaldas Você é tubarão, eu sou um girassol Você não me conhece, mas você conhece as minhas algas Por isso que eu espero, espero e quero que você conheça algo Toda vez que eu passo no espaço, eu repito que ainda me sinto calmo E é por isso mesmo que toda vez que eu faço a minha rima É como um filme de terror, minha poesia é macabra É, e toda vez que eu faço a minha rima Você desconhece minha alma, mas nem esquece minhas palavras É, e você não conhece meu lírico Porque você sabe que seu estado tá crítico Isso já é nítido, hoje eu vou com calma Eu não conheço a sua alma, e só eu não conheço os espíritos Que tão tocando na sua mente, atropelo parado Falou que era amarelo aliado Que eu tô de brincadeira, isso é versão brasileira Meu golpe tipo a camoeira, é um batelo rodado É como se fosse, mano, eu não faço pose Eu lembro de uma música que salvou minha vida Porque você tinha dito que você me amarela, me amarela Que ouviram o álbum do Emicida Ei, aquele que acaba com a tua vida Mano, aquele que bota o nome e bota na rifa Você falou que amarelo, eu sou o Black Yellow E hoje tu pede pro Yus Khalifa Então, me importa a cor, eu faço com amor Por isso que agora você me pergunta Porque isso aqui é hip hop, é união Então eu quero todas as cores juntas Cabe o terceiro Cabe um terceirinho Cabe um terceiro, mas não seria absurdo dar um 2x0 o Barreto Que o Tubarão deu uma... Acho que o São deu uma falhada Mas eu votaria terceiro também Barreto E quem vai jogar a vibe são você Então levanta a mão aí no bagulho Levanta a mão aí Vai, 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 levanta a mão E grita sangue E grita sangue E grita sangue E grita sangue E aí, sabendo que eu encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer E bom lugar é aqui Sabendo RAP Vai morrer ou vai matar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Mata ele, garota Vem Tá na roda, tá na roda Tá na roda Oh, oh, oh Você faz um bom rap Igual o Yus Khalifa Perguntas que não te respondo Isso é um quiz da vida Não sei se você entendeu Mas eu sou um monge Sobre a mistida Pra quem mordeu um tubarão por folhinha Até que eu cheguei longe É Eu sou esperto Você chegou longe Mas hoje morreu perto Ano passado eu morri Esse ano eu não morro Ano passado eu matei Isso eu vou matar de novo Vou matar de novo Até você morrer Pois é fácil ganhar Até começar a perder Sabe por que que agora eu sou forte? Eu morri perto Mas minha vida vive Em todos que viram minha morte É Faz comparação Se viram sua morte Hoje é comemoração E hoje sua vida não existe É hoje nesse cemitério Que o girassol vai sair bem clima Tinha sol pode sair triste Mas nunca sai perdido Porque a minha arquiva chegou no seu ouvido Sabe por que que hoje é comemoração? Ano passado eu morri Esse é a ressurreição É Essa é a ressurreição Então amigo Não faça isso Será alguém vão Você não conhece Eu sou um cara bárbaro Eu voto sem ver E foi preciso Sou Jesus No fit Lázaro No fit Lázaro No fit Ácaro Pois Igual no grito Meu mínimo Sempre foi meu máximo E por isso que eu que mudei Não faça isso Mas eu fiz valer dentro do trem É Eu também trabalhei no trem A minha vida foi em bom Mas vou além Eu sou um MC Façamos assim Sai da plataforma do tempo A plataforma de mainstream Cara boa Cara Eu gosto Quando a batalha Ela não tem tanta vibe Assim Eu particularmente curto Eu gosto O que eu não gosto Por exemplo A plateia só grita Pra rima clichê Isso eu não gosto Tá ligado Porque Aí o cara manda rima boa Ninguém grita Mas aí quando eu mando rima clichê Grita Eu não gosto Aqui vocês podem ver Que ninguém tava gritando Pra muita coisa Tinha que ser um bagulho Realmente muito bom Pra gritarem Podem perceber E eu gosto disso E não é uma coisa Que a gente programa não Tá ligado O Ana Rosa Culturalmente Sempre foi uma batalha Que a plateia Gritou menos Culturalmente falando Desde 2017 Sempre foi uma batalha Que avaliou muito rima Tá ligado Até que se você perguntar Pros MC Uma batalha que é rima Mesmo os caras Sempre vai falar O Ana Rosa De fato É mano Tá ligado Isso não é uma coisa Que eu estou dizendo Apenas E Cara O que que pega Aqui também Aconteceu um Problema Durante Essa última edição Que a gente ia fazer Num outro local Que vocês devem ter visto No vídeo Que é um local fechado Que é a sede das entidades Lá enfim E uma vereadora Tentou Impedir o movimento cultural Tentou impedir a gente De fazer a batalha Uma tal de Cris Monteiro Vou falar o nome aqui Porque eu quero que se foda Tentou impedir a gente De fazer a batalha lá Não deixou a gente Fazer a batalha lá E Se a gente fizesse O lugar ia tomar Uma multa altíssima A gente não quer prejudicar O lugar Que era tipo uma troca A gente usava o lugar Era bom pra eles Era bom pra gente também Lugar coberto E aí tipo assim Tava com clima de chuva A gente foi pra praça E foda-se A gente não tinha opção Só que deu sorte Porque era uma chuva fraca Então não atrapalhou a batalha Deu pra rolar na praça Só que assim Foi um outro bololô Tá ligado? Muita plateia Já teve que Se estruturar De uma posição diferente Era um ambiente diferente Muita gente não tinha colado A gente teve que montar Os equipamentos Tudo na pressa Porque a gente se programou Pra montar no outro lugar Só que a gente teve que levar Tudo de um lugar pro outro No braço Não tem carro Não tem carreto É tudo na mão Então imagina você levar Dez gradios Que é aquelas grades de metal Na mão Mais um monte de divisória Daquelas preta e amarela Com corrente Que é pesado Tem três quilos Cada bagulho daquele Aí você leva também Duas caixas de som gigantesca Dois tripé de caixa de som Uma mesa Pra colocar as coisas em cima Mesa de áudio Microfones Carretel Com uma extensão De 50 metros Então tipo assim É um monte de coisa E tem mais coisa Que eu esqueci Tripés de iluminação Coisa pra caralho E tudo isso ali Em questão de 40, 50 minutos A gente teve que resolver Então foi uma loucura Tá ligado Foi uma loucura A plateia também Estranhou isso A plateia entendeu A situação na hora A gente teve que Toda a plateia Não toda Mas boa parte da plateia Já passou de um lugar pro outro Junto com a gente Seguindo a gente Foi uma situação atípica Tá ligado Que felizmente Essa vereadora Cris Monteiro Propagou pra gente Primeira vez aí Que a gente foi Teve um problema De fato Com alguém aí Do governo Espero que não permaneça Esse problema Ana Rosa aí Com 220 e poucas edições Tem que passar Pro problema desse É Uma piada Ninguém tá isento não A aldeia passou por um problema É que o nosso Não é um problema Necessariamente Com a batalha Era um problema Com o lugar Com o local No caso Que a gente tava Fazendo a batalha Então os caras Implicou com o lugar E aí a gente Se fudeu de tabela Até que na praça Ninguém tira a gente Só que o problema Da praça É justamente Que não é coberto Então se chover Como é que a gente faz lá Não dá Então tem que cancelar A edição E a gente nunca passou Por isso Em seis anos A gente nunca teve Que cancelar uma edição Por causa de chuva A gente sempre deu um jeito Que antigamente A quantidade de pessoas Cabia no terminal A gente ia pro terminal E recentemente A gente foi pra Sede das entidades Que era o lugar coberto A gente foi pra lá Agora a gente tá meio que sem opção Vamos ver o que a gente faz E só teve uma vez Que a gente cancelou Que foi porque Teve greve de metrô Mas a gente não cancelou De fato A gente só Remanejou pra domingo A edição Então assim Uma bosta Não dá pra ficar fazendo isso Toda hora Então Não sei o que a gente vai fazer não Mas é isso Sobre a batalha Cara Eu gosto do Dona Rosa Porque ele tem essa vibe Essa parada De não gritar tanto Lá na sede das entidades Tava com mais vibe Tava com mais energia Porque é um outro ambiente É um ambiente que os caras Tá vendo os MCs Tudo lá de cima Tá todo mundo mais juntinho Ali numa linha reta Aqui a praça É um ambiente mais desperto Fica um 360 em volta É um pouco mais espalhado Então É diferente A praça sempre teve essa vibe A praça sempre foi de um jeito E a sede de outro Tá ligado E na praça O pessoal grita menos Isso é uma coisa Uma característica Que eu não sei explicar Tá ligado Tem um pouco da parte cultural Mas é assim E eu gosto disso Porque Os MCs Cara Isso não fui eu que falei Não teve tanta vibe Mas o nível das batalhas Foi absurdamente bom Porque os MCs também Eles acabam se portando De um outro jeito Quando eles percebem Que o povo tá gritando menos E que só tão gritando De fato Pra rima boa Os próprios MCs Se colocam numa posição De rimar melhor Então podem ver Que as batalhas Dessa edição Elas foram um nível Muito alto Foram um nível muito alto O pessoal não ficou preocupado Em ficar falando Ah eu sou o rei Você vai pro meu bolso Aqui não sei o que Eu vou te matar Ninguém ficou nessa Nenhum MC Os MCs estavam de fato rimando Então eu gosto disso Eu praticamente gosto Né Enfim Sobre a batalha Cara Eu achei que foi 2x1 barreto Quase que o tubarão Tomou um 3x0 Que o segundo round Ele deu uma Mas ainda assim Ele conseguiu responder Legal Mas quase que ele sobra Nessa brincadeira Enfim Batalha muito boa Não foi a melhor Obviamente Eu ainda vou trazer Outras duas Que foram bem melhores Do que essa Que foi a do Devilzinha Barreto e Barreto e Gomes Teve uma outra Que foi muito boa também Que foi Big Mike e Gomes Que teve uma polêmica Mas não sei se eu vou trazer Mas é isso gente Ana Rosa aí Tentando enfrentar os problemas Pra quem não sabe A gente é em 5 organizadores Né Então São 5 pessoas trabalhando ali Sendo que uma delas Estava indisponível No momento também Porque tinha um outro Corre pra fazer no dia Então Eu quero que vocês entendam Que é um movimento independente Tá ligado As pessoas elas reclamam muito Tem gente até agora Reclamando Falando Pô Os vídeos da Ana Rosa Demoram 1, 2 minutos Pra começar Cara Isso é proposital Isso é proposital Pros vídeos darem 8 minutos Que 8 minutos A monetização é maior Tá ligado Aí imagina A gente tem todo esse trabalho De logística Pra fazer a batalha E uma batalha super boa Que viraliza Dá 7 minutos Por que não enrolar Um minuto de intro Pra poder ser bom Pra batalha Pra batalha ter mais caixa Pra poder investir Em mais equipamento Investir em cachê Pros MC Investir em tudo As pessoas entendem isso Tá ligado As outras batalhas Fazem isso também É que eles fazem mascarado Eles botam intro E videozinho de final E aí parece que não Mas eles também Estão enrolando 1 minuto Enrolando 1 minuto e meio Toda batalha faz isso Não é só o Ana Rosa O pessoal não entende isso Tá ligado E fica reclamando E aí eu te pergunto Qual que é o problema Da pessoa quando abrir o vídeo Pular 1 minuto 2 minutos Com o mouse Ou com o celular E ir direto pra batalha Qual que é o problema Tipo assim As pessoas não entendem Que é muita coisa por trás É muito Pequenos detalhes Que tem que prestar atenção Eu não sei aonde Que isso atrapalha alguém Porque as pessoas são chatas E outra Quando a batalha Ela é 2 a 0 E não vai dar 8 minutos O vídeo A gente nem insiste Em deixar uma intro longa Aí a gente corta um pouquinho A gente fala Pô se o vídeo já não vai dar 8 minutos mesmo Vamos preservar então Tá ligado As pessoas são chatas As pessoas não Não tem do que reclamar E ficam aí Com essas ideias de louco Tá ligado Mas é isso A batalha foi boa Mas as outras serão melhores Vou trazer mais 2 vídeos ainda hoje E é isso Tamo junto Satisfação E é nóis